Lá vem o menor de PT na mão, rapidinho ela deu condição Brotou no baile do céu, viu o chapeiro de peça Brotou no baile do céu, viu o LD de peça Ela quer os fachas, os fachas vai comê-la Ela quer os fachas, os fachas vai comê-la Pra fora um lança, e senta com a tcheca Vai pra fora um lança, e senta com a tcheca Ela quer os fachas, os fachas vai comê-la Ela quer os fachas, os fachas vai comê-la Pra fora um lança, e senta com a tcheca Vai pra fora um lança E senta com a tcheca Ela quer os faixa Os faixa vai comer ela Ela quer os faixa Os faixa vai comer ela Pra fora, fora um lança E senta com a tcheca Pra fora um lança E senta com a tcheca Da lança rosa pra ela Mais tarde ela cai pra treto LD é o faixa O PU é o faixa Pai tal, o patrão é o faixa O gerente é o faixa De bloco na cintura Sarrana e várias bucetas LB é o faixa O PU é o faixa O patrão é o faixa O gerente é o faixa preta De bloco na cintura Sarrana e várias bucetas De bloco na cintura Sarrana e várias bucetas Lá vem o menor De PT na mão A pedinha ela deu condição Brotou no baile do céu Viu o chapeiro de peça Brotou no baile do céu Viu o LD de peça Ela quer os faixa Os faixa vai comer ela Ela quer os faixa Os faixa vai comer ela Pra fora um lança E senta com a tcheca Vai pra fora um lança E senta com a tcheca Ela quer os faixa Os faixa vai comer ela Ela quer os faixa Os faixa vai comer ela Pra fora um lança E senta com a tcheca Vai pra fora um lança E senta com a tcheca Ela quer os faixa Os faixa vai comer ela Ela quer os faixa Os faixa vai comer ela Pra fora um lança E senta com a tcheca Pra fora um lança E senta com a tcheca Da lança rosa pra ela Mais tarde ela cai pra tretu LD é o faixa O P.U. é o faixa P.U. é o faixa P.U. tá o patrão É o faixa O gerente é o faixa P.U. de B.O. aqui na cintura Sarrando em várias bucita B.O. aqui na cintura Sarrando em várias bucita LD é o faixa O P.U. é o faixa P.U. tá o patrão É o faixa O gerente é o faixa P.U. de B.O. aqui na cintura Sarrando em várias bucita De bloco na cidade, saiu em várias bucetas